MB Divulgações, o Moral da Bahia, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Arrumei uma gatinha, gostosa, gostosa, ela é bem novinha, fogosa, fogosa, hoje é aniversário dela, tá pronto aqui o presente pra ela, amor. Então toma, 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 tá aqui o presente que cê ama, amor. Então toma, 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 toma o teu presente, eu te entrego na cama, amor. Então toma, 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 tá aqui o presente que cê ama, amor. Então toma, 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 toma o teu presente, eu te entrego na cama. It's just me, myself, not Solo, I don't feel like that Cause I'm gonna be like you I don't need anything, I don't need anything I don't need anything, I don't need anything Arrumei uma gatinha Gostosa, gostosa Ela é bem novinha E fogosa, fogosa Hoje é aniversário dela Tá prontinho aqui o presente dela, bebê Amor, então toma, 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 toma Tá aqui o presente que cê ama Amor, então toma, toma, toma Toma o teu presente, eu te entrego na cama Amor, então toma, 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 toma Tá aqui o presente que cê ama Amor, então toma, toma, toma Toma o teu presente, eu te entrego na cama It's just me, myself, not Solo, right up till I die Cause I got me fly I don't need anything, I don't need anything I don't need anything, I don't need anything De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje o que cê tem de mim É boa sorte, tchau Eu te amei demais, eu me entreguei demais Nessa história só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás, eu vou ficar em paz Estou sabendo que você está aí De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje o que cê tem de mim É boa sorte, tchau E hoje o que cê tem de mim É boa sorte, tchau Caio Costa E forró de periferia, coração Essa é nossa, sucesso do Caio Costa Olha amor, nem sei como te explicar 60 dias, sem você não dá Olha amor, é tão difícil descrever Tô sentindo sua falta E pra mim para de sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Então atende aí, bebê Sem música e provações As reproduções Caio Costa E forró de periferia, coração Olha amor, nem sei como te explicar 60 dias, sem você não dá Olha amor, é tão difícil descrever Tô sentindo sua falta E pra que eu pare de sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Então atende aí, bebê Caio Costa E forró de periferia, coração Se era a volta por cima Eu tava dando aula Tinha me curado Me enganei Achei que eu tinha superado Pra que inventei de sair pra beber Vi um casal na mesa e lembrei de você E a garçonete usando perfume de Paco Rabanne É o mesmo que dizer Superação que se dane Como esquecer desse jeito Se até a gelada que eu bebo Tem o nome dela Estela E pra fechar o kit de recordação Na hora de pagar a senha do cartão É o número dela Estela Como é que eu me esqueço dela Se era a volta possível Eu tava dando aula Eu tava dando aula Tinha me curado Me enganado Me enganado Me enganei E usando Usando leite de milho É o número dela Estela Estela Como esquecer desse jeito Se até a gelada que eu bebo Tem o nome dela Estela Estela E pra fechar o kit de recordação Na hora de pagar a senha do cartão É o número dela Estela Como é que eu esqueço dela Você vai me esquecer E pra fechar o kit de recordação Você vai me esquecer Estela O nome dela Viu? Daí gosta E porra de periferia Viu? Coração Caio 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 E porra de periferia Coração Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Que sou eu Meu coração ainda é teu E se ainda tu não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto a dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se ainda tu não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê VERSÃO BRASILEIRA Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor, tô sentando gostoso com óleo, bandido dizendo não para, não para Tu gemendo com óleo armanhoso pedindo pra mim dar tapa na sua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca e chamar de safada Dois pelados, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão da raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca e chamar de safada Dois pelados, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão da raba Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não, brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor, tô sentando gostoso com óleo, bandido dizendo não para, não para Tu gemendo com óleo armanhoso pedindo pra mim dar tapa na sua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca e chamar de safada Dois pelados, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão da raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca e chamar de safada Dois pelados, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão da raba Ahhhhh I walked in the corner with the body screaming своюeast Never saw the back we look like Pablo in the pool This will make me feel the way that Tony Kimmelota You are ready, ohро, does tal I walked in the corner with the body screaming doll Never saw the back we look like Pablo in the pool This will make you feel the way that Tony Kimmelota O original, me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar E outra pessoa só querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar E outra pessoa só querer me usar Caio Costa E forrão de periferia coração Você me pediu pra eu te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim Nem me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra eu te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Não sei de sofrer por você Não sei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim Nem me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Não te quero Caiposta E forró de periferia coração Primeiramente guarde suas asas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá querendo uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com garra me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu és Pra se riscar Sem procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com garra me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu és Pra se riscar Sem procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas águas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá querendo uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com garra me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu és Pra se riscar Sem procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com garra me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu és Pra se riscar Sem procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Hoje me disseram que cê beija bem Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume Foi eu quem te dei E não precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol já vai nascer Eu tô querendo melhor que você Na porta pra fora Pouca importância a gente é amante Ô amigo Que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Não importa se a gente é amante Ô amigo Que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Caio gosta E forró de periferia, coração E nem precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol já vai nascer Eu tô querendo melhor que você Eu tô querendo melhor que você Da porta pra fora Pouca importa se a gente é amante Ô amigo Que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouca importa se a gente é amante Ô amigo Que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Eu tô querendo melhor que você Eu tô querendo melhor que você Caio Costa E forró de periferia, coração Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Mas chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que meu beijo será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com uísque puro Briga com a recaída Mas duvido Mas duvido Que meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido Caio costa E forró de periferia Coração Simbora 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 Quando tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo E eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Essa é mais uma do DJ Meu parceiro DJ Me diz um abraço Caio Costa Tamo junto irmão Tamo junto irmão Se vai Se vai Se vai Se tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Né bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Caio Costa, meu coração Eu sou o seu esquema preferido Pois é, vacilei Agora virei Fudeu, não tem solução Mulher enganada, vira um cão Eu traí Ela me largou Deu na minha cara Ainda me esculhando E falou Que eu ia pagar E agora eu tô rindo Pra não chorar Ai, como dói Ver minha boizinha beijando outro boy Ai, ai, ai Como dói Ver minha boizinha beijando outro boy Ai, como dói Ver minha boizinha beijando outro boy Ai, ai, ai Como dói Ver minha boizinha beijando outro boy Pois é, vacilei, agora viês Fudeu, não tem solução Mulher enganada vira um cão Eu traí, ela me largou Deu na minha cara, ainda me esculhambou E falou que eu ia pagar Que agora eu tô rindo pra não chorar Ai, como dói ver minha vozinha beijando outro boy Ai, 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 como dói ver minha vozinha beijando outro boy Ai, 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 como dói ver minha vozinha beijando outro boy Ai, 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 como dói ver minha vozinha beijando outro boy Ai, 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 oi ver minha vozinha beijando outro boy Um coração vermelho, oi amor Logo agora, que eu tava te esquecendo Você vem do nada, já esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias e toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias e toda raiva passa É minha cama e a vida bagunçada Logo agora, que eu tava te esquecendo Você vem do nada, já esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias e toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias e toda raiva passa É minha cama e a vida bagunçada Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada E todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ai, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim E só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou 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 E só agora acredito, eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho, sozinho Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou, acabou Música 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 Música